Oi, oi! Eu não tô no meu local de gravação, mas eu tive que gravar esse vídeo porque vai acontecer uma coisa aí no vídeo que talvez vocês vão achar que foi pro bom dos produtos da Ana e tudo mais. Mas eu só queria explicar pra vocês que o problema foi o protetor solar que eu tava usando. Eu já aviso aqui que uma coisa aí deu ruim, a pele não ficou totalmente perfeita. E também explicar que eu fiz essa mesma pele lá pra live que eu fiz no Instagram e eu não tive problema nenhum. E eu fiz ela sem o protetor, no caso pra live. E foi aí que eu realmente vi que o pro bom foi mesmo o protetor solar. Agora eu já não sei se foi realmente só o protetor solar da Avon que teria dado esse problema comigo ou sou eu que realmente não posso usar protetor solar na maquiagem assim. Mas enfim, infelizmente não saiu tão perfeito como eu queria devido esse fator. Enfim, gente, só passando pra avisar isso aqui mesmo para ir pro vídeo. E aí, meus lindíssimos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer com vocês uma coisa que eu amo muito, que eu realmente acho muito importante na maquiagem, que é a preparação de pele. No último vídeo eu separei produtos que eu havia esquecido da existência. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards. Ou desse lado aqui. Enfim. Mas dessa vez, eu vou fazer essa maquiagem com recebidos. Não recebidos do bolso, mas recebidos real oficial. Então, se vocês querem saber sobre essa parceria, querem ver como vai ficar essa preparação de pele, continuem comigo até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhuma novidade aqui do canal. Bom, gente, já fiz todo o passo a passo de pre-make. Já limpei, já hidratei, já tonifiquei, já protegi também com protetor solar. E também já passei primer. No fim do ano, no caso, no fim do ano de 2020, eu fechei uma parceria com a Ana Sua Louca, que é um e-commerce de beleza voltado para o self-care. Que não engloba só maquiagem, mas também cuidados com a pele, cuidados com os cabelos, cuidados com as unhas. Enfim, essa é uma das caixinhas que eu recebi deles. Os produtos que estão aqui dentro não são produtos que eu recebi no mesmo dia, na mesma caixinha. Porém, vocês estão mostrando aqui pra vocês como ela vem, como ela é. E assim, gente, eles capricham sempre nos recebidos. Não só nos recebidos, mas também na entrega ao cliente. Vocês podem ver quando vocês entrarem lá no Instagram deles. Vocês vão ver como que eles arrasam. Mas sim, arrasam de verdade. Mas, gente, esses recebidos não são à toa. Eu faço parte de um grupo de meninas maravilhosas, chamadas as Amigas da Ana. E essas Amigas da Ana recebem produtos todo mês pra poder testar, poder dar a sua opinião, criar conteúdo pro Instagram, pro YouTube, pro blog. A gente traz resenha do produto, primeiras impressões, pontos positivos, pontos negativos, se a gente recomenda, se a gente não recomenda. Porque a Ana falou que é isso. Que a gente fale a nossa verdade. Se a gente gostou, se a gente não gostou. As Amigas da Ana são compostas de pessoas reais. Consumidoras assim como vocês. Então, pra você que quer conhecer a Ana Sua Louca, que quer conhecer as outras Amigas da Ana, eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo, o link do site, o Instagram de cada uma, e também o Instagram da Ana Sua Louca. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre a Ana Sua Louca, só deixar aqui nos comentários, que aí no próximo vídeo, ou até mesmo lá no Instagram, eu vou poder responder pra vocês. Então, bora pra preparação de pele. Eu vou usar a base da Tracta, essa aqui é de alta cobertura, efeito mate, e ela também é oil free, cor A5C. A pessoa que quer fazer as coisas, não pega nem espelho. Jesus amado. Gente, eu não conheço muitos produtos da Tracta, mas em relação a essa base, eu chego até a entender porque que o Cristian Silvério, ele falava tanto dela, ou ainda fala. Sim, gente, a primeira camada já dá essa cobertura tão alta, que ela realmente promete, é salvo de deixar de quescaído. Agora eu só venho com a esponjinha, dando batidinhas, pra deixar uniforme, tirar qualquer marcação. Eu tô usando a esponjinha aqui, úmida. Por isso que ela tá assim, bem cheinha, bem fofa. Bom, gente, já fiz a aplicação. Essa base já é bem conhecida na internet, ela já teve uma outra embalagem, inclusive ela já é bem conhecida mesmo. Mas se vocês quiserem mesmo assim, que eu trago uma resenha, que eu trago aqui a minha opinião, deixa aqui nos comentários. Como eu não tô fazendo muita iluminação com corretivo, eu já vou direto ao contorno. Eu vou usar esse contorno facial da Tracta, um contorno em bastão, na cor médio 02. Aqui ele promete fácil aplicação, ser feito mate, e ser um contorno cremoso. Ou seja, não vai secar rápido, você vai conseguir aplicar, espalhar direitinho. Tchau. 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 Que diferença de tom daquela base que eu usei para o contorno do outro vídeo. Parece chique, hein? Na boa. Esse tom aqui é bem parecido com um corretivo da Avon que eu já usei, que também dava certinho para mim de contorno. Como eu não recebi nada de contorno em pó, então eu vou pegar aqui o meu contorno da boca rosa mesmo, vou selar todo esse contorno, e já volto. Não é possível que eu... Não é possível que eu vou começar a lacrimejar aqui. Tá bom? Ainda acreditava como eu tenho o tom de lacrimejar. Bom, gente, enquanto a bonita aqui não seca, eu não sou nem louca de meter a mão aqui, eu vou pegar o blush, e eu vou usar o Velvet Tint da RK by Kiss. Ele pode ser usado tanto como Lip Tint, quanto como blush. E olha, já adianta vocês. É pigmentadíssimo. Ficou uma coisa tão fofa, tão abeludada, gente. Eu amo esse produto, viu? A RK arrasou. Gente, não se preocupem com a questão de... do que tá embaixo. Ele não retira a base, não retira o corretivo, não tira nada do que tá debaixo dele. Gente, vou dar só um rolê rápido aqui no Instagram. Só até essa alarma secar, porque senão não vai ter como. Eu vou ficar nervosa aqui, vou ficar pé da vida. Vamos selar a pele. Eu vou usar esse pó da Ruby Rose, da linha Fills. Foi um dos últimos recebidos lá da Ana Sua Louca. Ele tem aqui o efeito aveludado, com pá banana. Gente, pra acabar não dando muito ruim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selar esse lado aqui, que não deixa nem malagma, nem nada. Aí o outro lado, quando o paradinho não caminhar já, ou diminuir também a lágrima, aí eu vou selar. Porque eu sei que se eu tacar pó aqui em cima, vai dar merda. Então a gente está de volta, já selei minha pele, já passei bruma. Ainda estou lacrimejando, porém, está um pouquinho mais controlado. Enfim, vamos agora ao iluminador. Eu vou usar essa paletinha Angel Flash da Ruby Rose. Eu não sei o dia certo, assim, que eu recebi da Ana Sua Louca, mas é uma paletinha também que eu recomendo bastante. Tem cores muito lindas. Eu vou usar essa paletinha. Tive que tirar esse lado quase inteiro. Mas sim, inteirinho, inteirinho. Realidades. Bom, gente, essa foi a preparação de pele com os produtos da Ana Sua Louca. Desculpe se está dando alguma diferença, mas aqui realmente é uma clamejada, só que foi uma coisa horrível. Eu não contei nem tantos problemas com alergia, nem nada. espero muito que tenham gostado do vídeo. Vão lá conhecer a Ana Sua Louca e também conhecer as amigas da Ana que criam conteúdos maravilhosos e são meninas incríveis. Enfim, me acompanhem também lá no Instagram. O às 19h de hoje vai rolar a primeira live lá do meu perfil. Fui muito encorajada por uma das amigas da Ana, a Bellor. Claro que o vídeo que eu estou gravando aqui só vai ao ar amanhã. Porém, a live vai ficar salva, vai estar lá no meu perfil. Então, quem quiser ver, quem quiser saber o que rolou nessa live, só ir lá no meu Instagram. Se quiser seguir, se quiser me acompanhar, será muito bem-vindo. beijão pra vocês e até o próximo. Engraçado que agora acabou o vídeo e só agora que acabou de me lacunha já. Eu posso com uma coisa dessas? Eu posso?